A galera tá lá morrendo da fome, daí eu vim aqui no restaurante do amigo meu, um pouco longe de casa, mas eu sei que a comida é muito boa, então vale a pena a viagem, o lugar é muito bom mesmo, eu indico pra todo mundo aqui de Corte do Menal, região, eu vou deixar o link aí na descrição pro pessoal que quiser conhecer, o Instagram também tá aparecendo aí na tela, e se por acaso vocês resolverem vir aqui, né, não deixem de falar que vocês viram por minha causa, né, pra dar aquela força, aquela ajuda aí, né. Ai, ai, satisfeitos? Vamos pra casa então agora. Salve galera, Bruno Barr na área aqui, começando mais um vídeo no canal. Pra quem não conhece, eu sou o Bruno Barr, sou piloto de drift, faço umas maluquices, então se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, e obviamente já deixa aquele joinha no vídeo, pra ajudar a gente é muito, muito importante a ajuda de vocês, beleza? Então é o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês os piores acidentes de drift do mundo. É, eu separei pra vocês alguns vídeos que a galera destrói o carro, acidente feio, só peguei os piorzão assim, um inclusive é aqui do Brasil, um acidente feio, 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 que aconteceu recentemente. E como vocês sabem, como eu já falei em vários vídeos do drift, não tem essa coisa de, ah, não pode bater. Drift é manobra, é difícil mesmo, erros acontecem, não tem como não acontecer batida no drift, não existe um carro de drift, nem um piloto que até hoje nunca tenha batido. Eu sempre digo, a gente só aprende quando bate, se você não bateu, você nunca vai ser um bom piloto, precisa bater, 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 e bater mais uma vez, só assim, que você vai ser um excelente piloto. Como referência, a gente sempre usa a galera do Japão, porque lá eles tem muitos carros top, a um preço muito barato, tipo assim, não tem nem como comparar com os carros aqui, e eles utilizam os carros como se fossem descartáveis, eles vão para os treinos com os carros deles assim, e eles destroem literalmente os carros na pista. Isso é excelente para treinar, porque eles, né, estão cagando e andando literalmente, se bater, se acontecer alguma coisa, é um carrinho a mais que, né, não custa nada para eles. Felizmente no Brasil a gente não tem essas condições, né, os carros são muito caros aqui, e a gente tem que treinar com o nosso carro oficial, aqui, ó, não passando um fio de cabelo. Então chega de balela, vamos assistir aí os acidentes mais cabulosos, mais cabreiros do mundo do Drift. Então galera, o primeiro vídeo vai ser justamente sobre isso, sobre essa questão de os caras lá no Japão, eles terem carros, tipo, de sobra. Eu vou mostrar um videozinho do Daigo Saito, para quem não conhece, é tipo, o cara, referência no mundo do Drift, já foi campeão mundial e tal, o cara tem Corvette, Lamborghini, que é só carro top de Drift, assim, o cara manja muito. Eu vou mostrar o videozinho dele, com nenhum desses carros, obviamente, mas com um carrinho bem zoado que eles usam para treinar. Então, dá uma olhadinha, o vídeo aí, ele vem atrás, perde o controle, xablau, hehehe. Esse acidente aconteceu em Ibizo, no Japão, e foi um treino, ele acabou se tentando. Não foi um acidente nada demais, mas é engraçado porque ele não tá nem aí, o carro quebrou e tal. Joga fora, compra outro, tá tudo certo, só troca o motor. Então, bora lá, rapaziada, vamos seguindo aqui, mais alguns videozinhos de Ibizo. Ibizo é uma pista no Japão, muito louca, tipo, um complexo, assim, um parque temático de pistas, muito legal. Oh, já começou com pancadaria, pancadaria. Ih, o GTR, meu. Ui. Olha o Zepinha. Uh, quase, 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 uh, safou, é, oh, oh, bateu, oh, putz, galera. Eu achei que o cara ia se safar e bateu no finalzinho, mano, no finalzinho. Se liga só, galera, o carro aí, ele sai de uma rampinha, assim, ele não consegue, ele é projetado, ele sai com as quatro rodas do ar e ele já tem que entrar no drift. O que acontece? Se o carro alinha, se ele vai reto, é muro, não acerta. Ele só vai bater assim, quer ver, ó? É, bateu a traseira. Ui. Ai, tadinho do aerofólio. Ai, na chuva, tem que ter coragem. Olha aí, ó, olha o pulinho, olha o pulinho. Bateu, nossa, que pancada, meu. Que pancada, vamos pedir, não sei. Caraca. Ó, saiu com as quatro rodas, bi, não fez drift, foi reto. É isso que eu tava falando, ó, se não fizer drift, xablau. Ui. Ó, mais um. Veio reto, nossa, acabou com o carro, tadinho. É um Silvia. Pecado, galera, pecado. Ibiza é uma das pisãs mais top, oportunidade que eu puder ter, eu quero muito ir pra lá. Vamos seguindo, então, aqui. Duas BMzinhas. Isso aí agora não é mais no Japão. Olha lá, olha lá. Uuuu, rapaziada. Acabou com os pneus. Também com os pneus do Speed não são tão grandes, assim. Porque senão, já tinha destruído com o meu Z, que eu já levei muito pneu. Mas o pneu é baixinho, não é pneu alto, não. Vamos lá, aqui. Dou um só. Ui, acabou. Capotou a BM, meu. Caraca, capotou a BM. Que cabreiro, galera. Que cabreiro. Acabou-se com a BM. Puta, a BM é bonitona. Ó, BMWzinha. Pô, as galera gostam de BM na Europa, cara. Bom. Por que que os caras botaram aquele negócio ali, que ele tem problema? Não, não, não. Vamos ver. É tipo um clip point pra acertar? Caraca, destruiu o carro. Acabou, acabou o carro. Agora vem o bonde. Se ele não vai dar certo, certeza que não vai dar certo. Maio, primeiro, errou. Galera, galera. Oi, trêsinho. Oi, trêsinho, cara. Isso aí tem problema. Isso aí é pra dar cagada. Quer fazer? Põe 50 carros pra andar junto. Primeiro bateu, tchau. Um abraço. Andando na chuva, os caras tem problema na cabeça. Só no Japão. Ó, agora o próximo vídeo aí é na Rússia, pelas letras malucas aí. Acabete cirílicos. Ó, Mercedão, Mercedão. Um porra mesmo. Triste de Mercedes, hein? Caraca. Caraca, acabou-se com a Mercedes. Vamos ver o que eles estavam falando ali, peraí. Ah, eles falaram que o piloto perdeu o controle, né? Vocês viram ali que eles falaram? Doer pra churufla. Perdeu o controle, ele bateu. Tem certinho o que eles falaram. Ó, mas não se machucou, viu? Silviazinha, 240SX. Uh! Só doeu aqui na alma, galera. Nossa senhora. Vocês veem que drift, meu irmão, não tem. Drift é pancadaria. Errou. Tchau. Silviazinha, bateu. Uh! Que burro, que burro. Sinto muito por você, né? Que cagada, hein? Pitocadio, pouquinho de pitocadio. É um 240SX amarelinho. Perdeu já a parte do carro. Nossa senhora. Ainda bem que tinha as espumas ali, porque... Mais um 240SX. Baixa o chamado deudifon. Meu Deus do céu, bateu de frente ali. Meu carro. Eu fico de cara, assim, com os caras que tem uns carros desses. Andam no Japão, às vezes faz umas coisas, assim, que não dá pra entender, galera. Não dá pra entender. O motivo pro cara bater é problema mecânico, assim. Tipo, bi, aí, reto. Vamos lá. Agora, sensacional. Acho que é um dos melhores vídeos que tem aí. Esse aí. Mustang. Mustang. Mustang é carro de bater. Carro de fazer cagada. A única pessoa que eu vi andando bem. Duas pessoas que andam bem de Mustang. É o... Volgen Gettin Jr. Que corre lá na Fórmula Drift. Nos Estados Unidos. O cara manda demais. Patrocinado pela Monstra e tal. E o Jonathan JJJ. Que tinha um Mustangão lá, maluco. Que não sei como é que ele conseguia domar. Mas esse cara aqui, vamos ver aqui. Nossa senhora. Você vai dar cagada, de certeza. Você que vai, meu Deus. Ele ainda tentou acelerar no final. Ele deu com mais força. Olha só, olha só. Ele veio, se perdeu todo. Ali ele tava fazendo o drift. O carro alinhou, perdeu a tração, né? Continua reto e ele tentou dar... Meu Deus, tudo errado ele. Tentou acelerar de novo. Puxou o freio de mão. Meu Deus, tem que buscar. Puxou o carro. Ai, meu Deus. Lixo do céu. O cara veio igual foguete, galera. O que é isso? Vamos ver de novo isso aqui. Travando as quatro rodas. Ali o piloto só reza, né? Não tem muito o que fazer, não. Agora temos um... Isso é um Cresta? Ó. Parece que é um Cresta, hein, né? Não tem que corrigir jeito de qualquer coisa. Ó. Isso aqui batida sem graça. Por que eu botei isso no vídeo, será? Que tofo. Agora sim. Agora... Ui, pegou a grama. Pegou, pegou... Os dois bateram. Vai ser uma zanta. Meu Deus do céu. O primeiro pegou a grama aqui, ó. Bem no comecinho do vídeo aqui pra vocês verem, ó. Ó. Pegou a grama. Ixi, Ablau. Já era. Pegou a grama. Rodou. Mas o de trás... Acho que ele ficou com medo. Deve ter pisado no freio com tudo, né? Pra não bater e... Travou as rodas e foi junto. Acabou-se com o carro. Galera, vem de um acidente assim. A gente acha que... Ah, caiu o para-choque. Acaba com o carro. Eu sei. Quebra tudo, galera. Quebra tudo. Não sobra nada. Isso é um prejuízo da porcaria. E agora, galera. É o seguinte. Vídeozinho aqui do Brasil, como eu falei. Um dos acidentes assim. Nunca tinha visto no cenário brasileiro do Drift. Quando se eu... Na última etapa do Campeonato Brasileiro lá no Rio de Janeiro. Foi finalzinho do ano passado, ali em novembro. Então, acontecimento recente. Não sei nem se os pilotos ali já arrumaram os carros. Foi bem na final. Primeiro round deu empate. Eles foram novamente. E deu no que deu. Vamos ver o vídeozinho aí. Foi tenso o negócio. Ó. Carro da frente 350AZ igual o meu. De trás é um Mustang Fastback. Olha a pancada que deu, galera. E acabou, né? Porque foi a final. Só tinha os dois. Vamos ver de outro ângulo agora. Foi feia. A batida foi feia. Estragou muito os dois carros. Comentando até um pouquinho sobre a regra do Drift. Caso olhando com mais atenção. Vamos mostrar pra vocês em câmera lenta aqui. O carro da frente, que é pilotado pelo Diego Iga. Ele veio muito rápido. E ele acabou passando um pouco do ponto. E onde ele deveria acelerar o carro, ele teve que frear. O João, que veio atrás forte. Acabou colidindo primeiro com ele. Vocês podem ver que primeiro o Mustang bate no 350Z. E então o 350Z bate no muro. De princípio, você deve pensar. Pô, o Mustang bateu no 350Z. Opa do Mustang. Mas não é bem assim. Ele não deveria estar freando ali. Ele deveria estar acelerando. E aí os juízes, corretamente, nesse entendimento, eles deram a vitória pro João. Prejuízo, cada um ficou com o seu. Continua amigo até hoje. Mas deu uma dó, galera, de ver um 350Z destruído desse jeito. E pior, o Mustang Fastback. Não faço nem ideia quanto custa um carro desse. Botar pro Drift. O João é maluco da cabeça fazer isso com o carro dele. E galera, pra finalizar o vídeo, então, eu vou mostrar pra vocês um dos acidentes. Provavelmente deve ter sido o maior acidente do Drift da história. Desconheço qualquer outro acidente grave. Felizmente, até hoje, no esporte, não existe nenhum piloto que veio a óbito. O Drift ainda continua como uma categoria sem vítimas. Porém, esse vídeo foi muito chocante. A batida aconteceu a uma velocidade muito alta. E foi com o Daigo Saito, muito tempo atrás. Um vídeo muito antigo. Provavelmente eu não sabia nem o que era Drift nessa época. E os caras já mandavam bem pra caramba. Foi um campeonato japonês, o The One. É um dos campeonatos mundiais, né, e tal. Categoria mundial. Foi uma disputa muito acirrada entre o Kawabata e o Saito. Houve um empate e tudo mais. Na segunda rodada, o Daigo, ele veio atrás. O Daigo Saito, ele veio atrás do Kawaba. Então, o Kawaba tá na frente. Carro azul. Não sei quem é o Kawaba, pra falar a verdade. O Saito eu conheço. O Kawaba eu não faço ideia. E o Daigo Saito, ele pega um pouquinho da zebra. Perde totalmente controle e acaba o carro. O mais legal, pessoal, é a narração. Vamos ver a narração deles. Esses japonês são muito engraçados, galera. Meu Deus do céu. Caraca, meu. Eu achei muito legal. Olha só. Foi feia, feia. Imagem on-board do Kawaba. Nem viu nada. Só veio o carro e bateu. Foi um acidente, não foi um acidente proposital. Mas foi muito feio, muito feio. O Daigo ainda se deu bem na batida. O carro dele nem estragou tanto. O outro carro azul ali. Acabou-se. Câmera lenta. Vocês veem ele. Ele pegou a grama. E aí o carro alinhou. Ele ficou com medo. Não sei se de rodar. Cablau. Aí os dois viraram o passageiro. Cara, eles estavam a 200 km por hora. É muito rápido, galera. É muito rápido mesmo. Eles chegaram ali. Eles colidiram nos pneus a uns 180, 170 km. Foi muito grave. Muito grave mesmo. Felizmente, ninguém se machucou gravemente nesse acidente. Os carros, a gente já não pode dizer a mesma coisa. Acabou-se. Não tem nem o que fazer com os carros. Os carros de alto nível, preparação altíssima. Sobrou nada, hein? Nada, nada. Não acho que não dá nem pra aproveitar a roda do carro. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês quiserem mais vídeos aí de acidentes. Esse top, sei lá o que, das vidas aí. De vídeo de drift. Vídeo de manobras legais. Vídeo na chuva. Sei lá. Deixa aí nos comentários também algumas sugestões. Se vocês quiserem que eu traga pro canal aí. E com certeza a gente vai fazer. Vai pegar esses vídeos aí. E vamos fazer um negocinho bem massa pra vocês. Beleza, galera? E não esquecendo de deixar o joinha no vídeo. Se vocês ainda não deixaram no começo. E se por acaso vocês não são inscritos. Galera, tá perdendo tempo, né? Se inscreve aí no canal. Fica ligado em todos os vídeos que eu tô postando. Não é só coisa de drift. Tem muita maluquice que eu faço aí no canal. Queria eu fazer só vídeo de drift. Muito mais legal, mas... Né? Então sempre tem vídeo de outras coisas também. É isso aí então, rapaziada. Eu vou indo nessa. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.